Atenção, no meu comando, anda pra frente, amor Vai começar, vai começar, hein É putaria, putaria Meninas, assim, hoje é dia, hoje é dia Vai dar cachorra, não, hoje eu vou ter putaria Vai dar cachorra, não, 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 não Vai começar, vai começar, hein É putaria, putaria Meninas, atenção, chama a pretinha, chama a lourinha Filha da puta, tô safada, filha da puta, tô safada Gosta de ser tona, pica dos cria, gosta de ser xingada Gosta de ser tona, petona, 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 petona Gosta de ser tona, pica dos cria, gosta de ser xingada Gosta de ser tona, petona, 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 petona Gosta de ser tona, pica dos cria, gosta de ser xingada Gosta de ser tona, petona, 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 petona Gosta de ser tona, pica dos cria, gosta de ser xingada E botar a cara fica assim, caralho Passa a visão, tijota Esse é o DJ Mike Hall O preferido delas Caralho, como que vai? E botar a cara fica assim, caralho Passa a visão, tijota O preferido delas Passa a visão, tijota